No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e nesse vídeo antes de começar na verdade quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol onde vocês conseguem ver notícias, acompanhar os seus jogos do time que vocês quiserem e também ver aí a classificação, tabela de jogos e muito mais. Então o link vai estar na descrição, é só baixar tanto para Android como para iOS. Beleza? Então, gurizada, vamos ver agora algumas informações, algumas notícias que saíram sobre o Grêmio. Primeiro, falar sobre a coletiva de ontem do técnico Renato Portaluppi. Depois a gente vai falar também sobre a contratação de Juliano e sobre a possível saída do PP. Primeiramente, então, sobre a entrevista do Renato que foi o seguinte. O primeiro ponto ele disse, que ele primeiro parabenizou, né? Deu parabéns para o grupo do Grêmio, que mais uma vez aí jogou conforme a estratégia, a tática que o Renato propôs para o time. Foi o desejado por ele. Claro, teve erros como todo jogo, todo time, às vezes acontece, acaba tendo, né? Ele também falou que ele está reinventando o jeito do Grêmio jogar. Ele disse com essas palavras, que desse jeito o time fica com menos posse de bola pela diferença de qualidade de cada jogador. Por isso tem uma pegada maior. Só que o importante é que o Grêmio está conseguindo os seus objetivos. Outra frase do Renato foi, Eu sempre falo para vocês, anotem aí. Eu já sei que amanhã vou botar na manchete, mas eu vou adiantar. Pode botar que daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Como todo ano fez e faz. Como todo ano eu falei para vocês. Daqui a pouco o Grêmio acorda. Essas palavras do Renato. Em outro momento também ele lembrou que os primeiros colocados estão em uma distância tão grande e que no final do turno aí, lá da 19ª rodada, todo mundo vai ver onde vai estar esse time do Grêmio. E aí vocês vão ver o aviãozinho do Grêmio decolando. Palavras do Renato. Mesmo assim, o Renato também não entende que a imprensa quer que o time jogue bonito. Ele disse também, nessas mesmas palavras, que tem horas que não precisa jogar bonito. Ele falou que o time não necessariamente vai estar jogando sempre naquela magnitude, o tic-tac, aquela coisa linda de se ver. Porém, o objetivo do Grêmio é muito claro. É ganhar a partida, é conquistar 3 pontos. Coisa que não aconteceu no jogo de ontem contra o Inter. A gente viu que, por um erro do Cortes, e a gente vai falar do Cortes também, que o Renato falou, inclusive. Vamos para essa parte agora. O Renato disse sobre o Cortes que errar é humano. Os grandes jogadores também falham. Ele está jogando bem, mas teve uma infelicidade no lance do pênalti e também no da expulsão. Tem dia aqui à noite. Palavras de Renato Portaluppi. Claro que ele não ia queimar o jogador. Não ia chegar falando assim, numa entrevista coletiva, que meu Deus, o Cortes é horrível e eu vou tirar ele. Não, ele não ia queimar. Claro que ele falou que ele jogou bem, que ele joga bem, que foi uma infelicidade e tudo mais. Mas a gente sabe como é que é, como é que é o Renato, como é que são os dirigentes. Eles não vão queimar o jogador. Mas a gente já deu para ver que, cara, ontem a torcida caiu. Caiu na real que o Cortes não dá. A gente tem o Guilherme Guedes, tem o Diogo Barbosa também. Então, esses dois vão brigar. O Cortes vai vir à reserva. Daqui a pouco vai estar saindo do Grêmio. Então, essa é a minha opinião. Então, as outras coisas que o Renato falou, falou sobre... As outras não foram muito importantes. Falou aí sobre o PP, mas, ah, que... Sabe, deu aquela coisa que tem propostas, tem negociação, isso e aquilo, mas não declarou nada de fato. Paulo Luz, a mesma coisa. Falou, 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 mas não disse nada de fato. A realidade é que tem jornalistas e repórteres indo atrás de informações quentes de que... O Grêmio não vai vender o PP nessa janela, neste ano. Que é o PP até o final da temporada. Mas a negociação existe e pode ser que já tenha um trato para a próxima temporada. O valor que o Porto quer pagar é 15 milhões de euros. O equivalente a 90 milhões de reais. É muito dinheiro. E ainda estão negociando. É capaz do Porto, de repente, até aumentar um pouco esse valor. Mas vamos aguardar para ver no que vai dar. O PP agora não vai estar saindo, tá, galera? Não se apavorem. Até teve um tweet dele ontem que... Vocês sabem que o PP é muito zoeiro. Então, ontem no Twitter ele colocou The Last Dance. Tipo, a última dança, né? Mas ele gosta de zoar, de pegar umas peças do tipo... Ah, ó, mistério. Porque sabe que isso aí dá like, isso aí dá seguidor e tudo mais. Então, acredito que ele não vai sair agora. É tudo coisas de... Estão na zoeira. Ele tá na zoeira. Mas ele pode estar saindo na próxima temporada. Beleza? Então, vamos aguardar. Ah, o PP quer fazer seu nome aqui no Grêmio. Ele já tá fazendo seu nome aqui no Grêmio. Então, eu não acredito que ele iria sair agora, quando ele tá alavancando a receita. E também temos que falar sobre Juliano. Juliano é o seguinte. O Grêmio falou que não tá negociando com o atleta, que é o valor estratosférico. Acho que é isso a palavra. Estratosférico. É muito alto o que o Juliano pede. Porém, tem jornais, tem repórteres cravando que o Grêmio, sim, tá conversando, tem negociação com o Juliano. Então, o Atlético Mineiro e o Grêmio, em cima, pra trazer o Juliano pro Grêmio. Romildo Bolzano, na rádio Gaúcha, ele deu uma entrevista falando que o valor não assusta o Grêmio. Aquele valor, ele é condizente com a qualidade do jogador. E daí, ontem, o Paulo Luz disse que o Grêmio não tem negociação nenhuma, não tem nenhuma conversa. Mas, cara, vocês sabem como é que é, né? Esse negócio de lance estratégico, até porque o Atlético Mineiro tá na jogada. E o Palmeiras tava, já saiu fora, parece que não vai querer brigar pelo Juliano. Mas eu tenho quase certeza que se o Juliano for optar pelo Atlético Mineiro ou o Grêmio, se o Grêmio chegar num valor igual ou próximo do que o Atlético Mineiro tá oferecendo, Juliano vai voltar aí pro Grêmio. Porque ele gosta do Grêmio, se identifica, a torcida gosta. Então, ele é um cara que ia fazer muita diferença no time do Grêmio. Beleza? Ulizado, as notícias de hoje, por enquanto, são essas. Essas informações aí são as mais pertinentes hoje no time do Grêmio. A gente vai estar buscando mais informação. Eu sei que vocês querem saber. Querem saber não, né? Porque vocês já devem estar sabendo. Eu falei ontem. E também saiu todas as redes sociais, todas as notícias, os maiores portais, que o Cavani provavelmente tá acertado com o Manchester, não teve anúncio oficial. Eu vou falar sobre ele num vídeo separado quando, de fato, ele for anunciado. Amanhã fecha a janela. Amanhã a gente tem vídeo aí sobre o Cavani, provavelmente. Ou hoje de noite, se for anunciado. Beleza? Obrigado a se inscrever no canal, que é muito importante. A gente tá quase batendo os 200 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos. E também me sigam lá nas redes sociais, MarlonNTG no Instagram. E no TagFoot no Twitter. Por enquanto é no TagFoot, tá? Porque eu vou mudar pra MarlonNTG também. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Tchau, tchau.